eu acho que tinha outra versão dela né nessa coleção né essa versão aqui ela tá na escuta né nessa moto é mas de outra versão dela né e eu peguei esse aqui né ele ela a roda né roda ela anda né então vem frente dos veículos ela vai andar e olha aqui ó e tem coisa que ver né que também aqui as outras rodas tá usando óculos né agora aqui as cenas que ela ia fazer em tag né no começo do filme também aqui as rodas né também aqui o que a gente consegue ver né que ser legal né tem uma ser legal né tem aquela uma figura dela brava né que ela fica brava com raiva né não consegue se controlar e aqui né as encomendas né que ela ia fazer é as encomendas né que ela ia fazer eu tenho um amigo dela né que é um cava-flor eu tenho um amigo dela e aqui ó então tudo aqui ó essas encomendas né que ela fazia pela cidade dos fogos né da cidade de elementos então o que eu tenho que fazer né esse aqui vai eu não sei se toguei tá eu tô achando que eu toquei o do pai dela Eu tenho o Brasa Então eu tô mostrando aqui o O Brasa A Faísca e o E o namoro dela, né O... Ai Esqueci o nome dele Ai Então é isso galera, deixa o like, se inscreve no canal Diga o sininho, tchau